Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras etc. Então nós vamos falar um pouquinho sobre plantas carnívoras. E esses monstrinhos aqui com a boquinha para cima são as gionéias. Ou o Vênus Papa Mosca, ou a plantinha do Super Mario, a orquídea com boquinha. Então inicialmente é importante você saber, não existe planta carnívora que come gente, que come bicho grande, viu? Máximo um passarinho pequenininho, uma coisinha assim, um ratinho, uma largatixa, um sapinho, mas é somente algumas que fazem isso. Mas é uma coisa muito rara. Por isso muitas pessoas preferem chamar as plantas carnívoras, na verdade, de insetívoras. Porque elas são feitas para pegar inseto. Então é bem legal isso. Depois, é importante de início falar que você não precisa alimentar a sua planta. Também não deixa ninguém estar colocando o dedinho nas armadilhas para que elas fiquem fechando. Isso irrita a planta, estressa a planta. Vamos ver que, primeiro, como você deve plantar. Você não pode plantar a planta carnívora em terra preta, mas você tem que plantar a planta carnívora em musgo. Musgo, esse aqui ó, tem bastante aqui dentro. Ele é verdinho quando ele está natural. Dá para ver ali, ó. Pronto ali, ó. Musgo verdinho, está vendo? Então você compra isso para plantar a sua orquídea. Não pega aqueles que usem decoração não, viu? Aquilo mata a planta. Aquilo não é coisa não. Então o musgo é assim, ó. Verdinho, está vendo? Bonitinho. Ou ele desidratado, seco. Onde você planta, compra a planta carnívora, você vai achar isso aqui. Boas floriculturas. É o mesmo musgo usado para algumas orquídeas. Um pouquinho de orquídea, um pouquinho de musgo em algumas orquídeas faz bem, né? Então, depois, vazinhos pequenos, de preferência alto, né? Elas possuem muitas raízes. Há uma característica própria. Elas ficam sempre na água e você precisa tomar cuidado com o mosquito da dengue. Cuidado com o mosquitinho para não dar mosquito aqui. Embora não é todo mosquito que tem coragem de chegar perto dessas plantas, não, viu? É legal isso. Então, as dioneias, elas têm uma variedade grande. Uma família grande aqui, ó. Tem essa... Eu não lembro bem quem é quem aqui, mas tem a dentata, tem a B-52, tem a WB alguma coisa. Tem por numerações. Tem a... Deixa eu lembrar, gente. É... Red... Red... Alguma coisa assim. Esse é o vermelho lá, que é essa mais escura. Tem uma... Tem uma boquinha, parece um tubarão. Tá vendo? Você vê que os dentinhos são diferentes. Esse tem um dentinho meio molhadinho, sei lá, meio coladinho no outro e tal. Essa já é maior. E como é que você sabe que a sua tá bem legal, que ela tá com bastante saúde? Quando ela tá bem vermelhinha, assim, ó. Olha pra cá. Tá vendo? Isso é sinal que a sua planta tá legal. E ela só vai ter essa coloração com sol. Então, a característica de planta carnívora, exceto as pingüícolas e os cefalotos, eles não gostam de sol direto. Você fala, talvez você possa até acostumar os cefalotos. E um pouco também de... As racênias gostam. Depois eu vou mostrar aqui uma variedade, o que é que eu tenho aqui. Então, primeiro vamos às dioneias, que geralmente quem começa com planta carnívora começa com dioneia, que é isso aqui, essa da boquinha. Tá vendo? Então, elas invernam, somem, depois elas rebrotam. Tá vendo? Os vasos de dioneia são... Deixa eu ver aqui, primeiro. Como é que essa planta faz o mecanismo dela? Tá vendo aqui? Esses espinhos aqui dentro, na parte vermelha. Três espinhos. São os sensores pelinhos. Então, se o inseto bater ali três vezes, ela pega. Duas, três vezes, ela já fecha e vai digerir. O que foi o que aconteceu com esse idiota aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei como é que tem um pernilongo tão gigante assim, o que é que ele foi fazer ali. Mas a planta pegou e vai digerí-lo. Existem as drozeras, que tem uma variedade grande. Cada uma, me parece, ó. Não lembra bem não, viu? Mas isso aqui parece que é a burmani. A do cabo, capenses. Cadê? Deixa eu achar aqui uma capenses. Cadê aqui? Tem uma aqui. A capenses. A capenses é essa aqui, ó. E tem essas que estão bem grandes. Elas ficam feias, depois voltam. Carnêvora tem esse negócio. Elas desaparecem, depois voltam. Elas ressuscitam. Do nada, você vê elas aparecendo. Tem essas vermelhinhas, que eu não lembro o nome. Tem a verdinha. Tem as bem redondinhas, que parecem umas rosetazinhas. É, para ela aparecer com rosas. Tem essas que tem esses talos aqui, grande, ó. De forma de Y, sei lá. Que ela solta a cola e pega os insetos. Então, o inseto aqui colado. E eu tenho uma pequena mata. Olha para aqui, ó. Está vendo o tanto? Isso, quando é de manhãzinha, isso está cheio de cola. Ela dá uma colinha, parece água. O inseto pensa que é água. Todas costumam dar flores. Aqui é florzinha pequenininha. Virou para cá, porque está chovendo. Mas dão bastante flores. Mas olha o tanto de folhinha nova que está saindo. Então, as drozeras têm essa característica. Tem essa drozer aqui, eu acho que é a índica. Que ela pega bastante. Pega bastante inseto, cresce muito. Tem outras que também, elas sobem. Tem um aspecto diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu estou falando. Mas eu não lembro o nome dela. Essa aqui, ó. Ela é bem diferente. Eu tenho uma grandinha aqui, ó. Olha. Ela aqui, ó. Ela é bem legal também. Capenses. Tem esses de filamentos aqui. Esses fiapinhos. Verdinha. Tem ela vermelhinha. Minha vermelhinha vai rebrotar de novo. Essa amarelinha aqui, ó. Está vendo? Que é a mesma dessa roxinha aqui. Essa carnívora aqui, ó. Está vendo? Ela já é adulta. Essas folhinhas pequenininhas. Eu não lembro o nome desse troço. Mas eu estava vendo um vídeo na internet. Ela pega os insetos por sucção. Então, ela tem uma espécie de batatinha bem pequenininha. E aqueles organismos pequenininhos, microscópios, sei lá. Passa perto e ela suga. Ela enche, enche, enche. Isso vira uma praga. Quando você menos espera, tem todos os vasos. Drozeras também. Drozeras adoram pular de vaso. Todo vaso que você olha aqui tem drozeras. Então, é legal aqui. As dioneias. Voltando a dioneia. Que é isso aqui. Dioneia da boquinha. Você arranca a folha com um pedacinho do talo. Eu acho que eu fiz um vídeo aí falando sobre isso. Planta. É um processo chamado liificante. E vai dar mudinha. Aqui, ó. Isso aqui foi uma folhinha. Tá vendo? Aqui foi outra folhinha. Você vê que já é diferente. Isso é avermelhada. E a liga é verdinha. E tem outro pezinho por aqui. Cadê? Deixa eu ver. Esse outro drozer. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, outro pezinho aqui, ó. Deu foco. Ali, tá vendo? Isso são as dioneias. Essa daqui eu esqueci. Como é o nome desse negócio? Que é difícil morrer, gente. Como é que você queira matar, você não consegue. Ele dá uma flor. E a flor tem como se fosse um dispositivo que atira. É tipo um espetinho assim, né? Pra tentar derrubar o inseto. Um negócio bem diferente. Existe também... Deixa eu ver quem eu faltei falar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Drozeras, dioneia, nessa parte. Falei que elas precisam estar na água. Falei que elas devem estar plantadas no musgo. Nunca em terra preta, mas em musgo. Talvez algumas aceite que você misture, bote pedrinha. Tem um negócio chamado perlita, né? Que você pode estar mexendo. Sarracenia. Sarracenia são essas compridas aqui que parecem uma cobrinha. Ela solta um feromônio aqui dentro. O inseto entra e não consegue sair. Eu tenho algumas sarracenias aqui, ó. Que a água virou. Se a gente virar aqui, ó. Tá cheio de inseto lá dentro. Tem pelinho aqui, ó. Pra evitar que o inseto saia. Deixa eu ver essa aqui. Se dá pra ver alguma sujeirinha. Tem hora que a gente olha assim, ó. Tá cheio de inseto lá dentro. É muito comum você ver essa planta, ela fazer barulho. Porque o inseto entra e não sai. Então tem essas caneludinhas que viraram. Essas pequenininhas que estão rebrotando. E essa bem desengonçada aqui, ó. Bem legal também. Diferente. Você deve ter cuidado com o mosquito na água. Algumas pessoas colocam peixinho. Mas existe aí uma controvérsia, uma discordância de algumas pessoas. Que isso maltrata o peixinho. Colocar em ambiente pequeno assim. Embora que seja bandeja grande. O ideal é que você esteja lavando sempre. Cada três dias. A cada quatro dias. Retira suas plantinhas. Limpa os vasos. Faz uma manutenção. Porque planta carnívora enche de mato. Dá muito mato. Então você está sempre dando uma faxina aí. Existem algumas carnívoras diferentes. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Saí por aqui. Existem as pingüícolas. Deixa eu ver onde estão. Ah, meu vasinho pingüícola virou. Está cheio de água aqui. E vou ter que organizar. Pingüícolas. Isso aqui, ó. Elas estão feinhas. Estão maltratadas. Vou ter que arrumar isso agora. Depois do vídeo. Que é tipo uma violeta. E ela solta. Quando ela bem quer. Quando ela bem quer. Ela vai soltar lá a colinha. E aquela colinha. Vai pegar inseto. Deixa eu pegar aqui. Meu cefalotus. Esse aqui. Deixa eu passar um lugar. Para você ver que planta diferente. E o cultivo dela é horrível. Ó. Dá para ver como é? Ó. Cefalotus vem de cabeça. Porque isso lembra uma cabeça. É uma planta bem esquisita. Muito difícil de lidar. A minha morreu broto. Mas graças a Deus. Ela rebrotou. Ao redor. Então deu. Foi até bom. Como é que eu consegui? Eu vi isso aqui. Com um cara que tem planta muito. É do site. Plantas carnívoras. Que você pega o vaso. Corta aqui do lado. Põe uma redoma de vidro. Lacra bem. E ela vai ter ó. Ventilação aqui. E sempre deixar. Esse vaso. Ele junto. De uma vasilhinha. Com areia. Está vendo? A areia. Está furado. Então eu coloco aqui. Só um minutinho. Pronto. Olha como é que ela fica. Eu ponho água aqui. Está meia sombra. Está aqui atrás das vandas. Ó. Tem uma vanda florida ali. Bonitona. Então. Eu não consigo pegar bem. Para você ver a anatomia dessa planta. Ela é bem diferente. Bem. Legal aqui. Mas ela é muito, 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 muito delicada. É uma das carnívoras assim. Caras. E delicada. Mas dá para você ver aqui ó. Uma coisinha meio que estranha. Mas ela está. Conseguiu redobrar aqui. Conseguiu. Dar a volta por cima. Deixa eu mostrar aqui. Uma outra. Que eu gosto bastante. Que são as. Não é sarracenhas. Não é pinguícola. Já mostrei pinguícola. Mostrei o cefalotus. Mostrei as drozeras. Gente. Como é o nome desse negócio? É uma. Nefentes. Né. Nefentes. É com PH. Então o que é a nefentes? Essa trepadeira. Está vendo? É uma trepadeira ó. Sobe. Ali. Tem bastante ó. Isso aqui eu vou deixar esses galhos. Que eu vou podar. Para fazer mudas. A gente põe na água. Elas nascem. Como é que funciona nefentes? Folha normal. Deixa eu pegar aqui. Uma baixezinha pequena. Aqui ó. Ela dá a folha. Aí ela vai dar esse pendão. Depois aqui ó. Aqui nesse final. Ela vai desenvolver. A armadilha dela. Aqui ó. Está vendo? Aqui ó. Que possui essa parte escorregadia. Ela vai produzir uma espécie de feromônio lá dentro. Opa. Deixa eu tirar aqui essa tampinha. E ela por si vai produzir um líquido. Esse líquido aqui dentro ó. Está vendo ó. É um líquido digestório. Caiu ali. Ela vai digerir. E vai se alimentar daquilo. Vai transformar o inseto em seu. Sua alimentação aí. Em nutrientes. Então deixa eu ver aqui ó. Tem essa verde. É diferente. Que. Parece que é a mesma aqui. Só está mudando a questão do tamanho. Essas pequenininhas ó. Secaram todas. Ela seca e recicla. Porque ela rebrotou aqui. Está vendo? Mas eu não tenho. Pronto. Tem uma ali. Deixa eu só te mostrar uma aqui. Essa é uma pequenininha. Mas é fofinha. Ela é vermelha. Olha como ela ficou aqui em pezinha. Está vendo ó. Ela tem uma coloração vermelha. Bem forte. E a boquinha dela é bem bonita. Bem legal. Eu tenho também mais. Olha para aqui. Que bocão enorme. Eita. Isso foi água da chuva. Olha. Mas a própria planta se vira. Viu. Não precisa estar tirando. Colocando. Tirando. Colocando água. Não. Tenho também. Deixa eu ver se eu tenho mais. Tenho essa aqui. Olha ela aqui ó. Bem legal. Está vendo? Tem. São bastantes. Tem umas enormes. Grandes mesmo. Olha para aqui. Quase o tamanho da minha mão. Essas aqui já são velhas. Porque o peixe já está lá em cima. Ó. Olha onde ela está agarrando. E eu planto isso aqui junto das orquídeas. Não dá trabalho nenhum. Aqui. Junto com as orquídeas. Né. Até ajuda aqui. Está pegando algum inseto. Alguma coisa. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Acho que isso. Como que eu faço a multiplicação? Você conta. Corta. Conta três folhas. Um. Dois. Três. Pode cortar a folha pela metade. Vai colocando isso na vasilha com água. Leva uns dois meses. Ah. Aqui. Uma curiosidade sobre essa planta aqui. Isso aqui é a. Eu acho que é gigante. Máxima. É. Uma coisa legal dessa planta. Ela dá flor. A flor é feinha. Tem bastante flor. Mas é flor seca. Isso aqui ó. E existem flores masculinas e flores femininas. Então as pessoas que produzem e reproduzem essa planta. Que vendem. O que é que eles devem estar atentos? Quando sempre sai flor masculina. Que é mais difícil. Eu não sei agora se é mais difícil a masculina ou a feminina. Eles tem que juntar o pólen. Para assim que sair a feminina. Eles estão desencruzando. Aqui ó. Tá vendo? Isso aqui foi flor. Tem bastante flor. Dizem que é uma dificuldade. A flor as minhas. Não dou muitas flores. Mas eu não faço cruzamento não. Prefiro fazer as mudas por galho. Mas eu ainda não fiz. Tem bastante gente me pedindo. Né? Mas eu vou ter que fazer essas mudas. Até porque eu tenho que replantar. Botar mais musgo e tal. Dar um trato nelas. Porque eu gosto muito dessas trepadeiras. Tem umas enormes. Enormes. Assim. Dá mais de uma mão. Essa aqui não é pequenininha também não. Sabe? Já deram maiores. Que agora não é o tempo bem não. Então. Essas aqui são as nefentes. Isso. Nefentes. Esse nome. Né? Tem algumas espécies aqui. Eu gosto bastante também. Dessa planta carnívora. Então. Essa é a dica. Eu não lembro se existe. Existe. Mas uns dois tipos de carnívoras. Que eu não tenho. Um ou dois. Que a gente conhece. As mais conhecidas. Que existe uma infinitude. Olha para aqui. Essa máxima. Que linda. Olha a bocona aqui. Aí o inseto. Ele sobe. Olha que engraçado. Ela tem uma escadinha. Para o bestão subir. Ele vai cair aqui dentro. Não tem como sair. E vai digerir. Então. Essa planta aqui. O que cair e morrer. Ela vai comer. Você já viu aquele gafanhoto. Que ele é enorme. Né? Eu não digo que chega a dar um palmo. Porque dependendo da sua mão. Você vai dizer. Nossa. Não é um gafanhoto. É um cachorro. Né? Mas aqueles gafanhoto grandão. Que é o tamanho de um celular. Uma vez eu peguei um. Ele estava fazendo raiva. Peraí ceboso. Peguei. Emporrei ele dentro. De uma flor dessa aqui. Você acredita que a flor deu conta. E digeriu ele todinho. Olha o tamanho disso aqui. Minha gente. Olha o tamanho disso aqui. Não é coisinha pequenininha não. Então. As vezes uma perereca. Alguma coisinha. Caiu aqui dentro. A superfície é lisa. E ele não adianta se agarrar aqui. Porque ele não vai conseguir se prender aqui. Isso é muito escorregadio. Então é uma verdadeira armadilha. E pega bastante. É engraçado. É interessante. Aqui. Deixa eu tirar essa altura aqui. Se você olhar ali. A folha vai. Prendeu no arame. E ela está ali. Ficando fixada. Porque ela precisa se prender. Para deixar a sua armadilha. Esse jarrinho. Ele em pé. Para pegar ali os insetos. Né? E ter porte aí. Então você não precisa estar colocando água nas armadilhas. Você não deve estar tirando a água. Porque essa água não é só água de chuva não. Aqui no caso entrou água aí e tal. Mas essa água é a própria planta que produz. Essa aqui é uma sarracenha. Essa aqui ela é engraçada. Ela chega a ficar submersa. O que acontece com essa planta? Olha a boquinha dela ali. Está vendo? Aqui. A boquinha dela. Só que as costas. É bem transparente dela. O que acontece? O inseto. O girino. Quando ela fica submersa. Né? A presa. Ela vai entrar ali. Mas a boca é complicada dela achar a saída. E como essa parte aqui de trás é bastante luminosa. Tem uma claridade grande. O inseto fica perdido. Ele não vai saber por onde sair. Né? E vai ficar aí. Ele vai morrer. Ela vai digerir ele. Né? É uma planta bem esquisita. Bem diferente. E é de região alagada. A maioria dessas plantas vem dos Estados Unidos. Né? Já são. Parece que já são legalizadas. Mas existem bons produtores aqui no Brasil, viu? Então, Gino. Parco Zono. É... Nós temos aí... É... O Valdemar. Né? Tem pessoas aí fantásticas que sempre compro. Sempre não. Faz um tempo que eu não compro plantas canívoras. Não tem mais de ano. Mas eu comecei com eles e são tudo coisa boa. Né? Então, vendem musgo, vendem vasos. Existem os vasos auto irrigáveis que são esses vasos aqui, ó. Que ajuda bastante. Porque uma vez ou outra você pode esquecer e vai matar a sua planta. Propagação. Tem pessoas que coletam semente para plantar. Mas elas mesmas fazem isso. Quando você menos espera, ela vai estar empesteando seus vasos. Enchendo tudo. Isso aqui, ó. Tudo é mudinha que está germinando. Tá vendo? Então, fica aí a dica. Plantas carnívoras. É legal. Criançada ama. Criançada gosta disso aí. Então, se você tem planta carnívora, né? Partilha aí. Deixa aí o que você acha. Como é que você faz. Tá bom? Então, brigadão. E fica aí com Deus. E fica aí com Deus.